Nem te conto com quem eu sonhei a noite passada Nem te conto com quem eu vivo sonhando acordada Se eu disser você pode até achar engraçado Afinal já tem três anos que estamos separados Mas é que eu nunca consegui esquecer das nossas noites de amor É que eu nunca consegui esquecer das loucuras debaixo do cobertor O teu sorriso, o teu cheiro e as lembranças que você deixou Ah, eu nem te conto Nem te conto o quanto eu sofri Nem te conto, eu sempre chorei de saudade Ah, eu nem te conto, nem te conto se um dia voltar Nem te conto, sei que vou te amar de um jeito especial Mas eu nem te conto, nem te conto o quanto eu sofri Nem te conto, eu sempre chorei de saudade Ah, eu nem te conto, nem te conto se um dia voltar Nem te conto, sei que vou te amar de um jeito especial Mas eu nem te conto, eu sempre chorei de saudade Mas eu nem te conto, sei que vou te amar de um jeito especial Nem te conto com quem eu sonhei a noite passada Nem te conto com quem eu vivo sonhando acordada Se eu disser você pode até achar engraçado Afinal já tem três anos que estamos separados Mas é que eu nunca consegui esquecer Das nossas noites de amor É, é que eu nunca consegui esquecer Das loucuras debaixo do cobertor Teus sorrisos, o teu cheiro E as lembranças que você deixou Ai, eu nem te conto Nem te conto o quanto eu sofri Nem te conto, eu sempre chorei de saudade Ai, eu nem te conto, nem te conto se um dia voltar Nem te conto, sei que vou te amar De um jeito especial Mas eu nem te conto Porque eu não vou te amar Porque eu não vou te amar Nem te conto, sei que vou te amar Nem te conto, sei que vou te amar Nem te conto, sei que vou te amar